Olá, eu sou a professora Heloísa e eu atuo no Colégio São Bento, em Pitanga. A quaresma é um momento de conversão, de novas atitudes. Convertei-vos e creda no Evangelho. A conversão significa voltar o nosso olhar para Deus com amor filial. O nosso olhar para nós mesmos com sinceridade nas verdades em que vivemos e voltar também o nosso olhar para o próximo. Com compaixão e misericórdia, no contexto atual em que estamos vivendo, onde a preocupação tem tomado conta e tudo parece frágil e incerto, o Papa Francisco nos convida a renovar a nossa fé neste tempo de conversão, que é a quaresma. Nos convida a obter a água viva da esperança e receber com o coração aberto o amor de Deus que nos transforma em irmãos e irmãs em Cristo. Cada etapa da vida é um momento para crer, esperar e amar. Portanto, vivamos esta quaresma com a fé que vem de Cristo vivo, a esperança animada pelo sopro do Espírito Santo e o amor cuja fonte é o coração misericordioso de Deus. Nesta quaresma, busque a tua conversão, a tua renovação. Creia, espere e ame, como Cristo nos amou.